Especial do grupo Guerreiro, Guerreiros da Dança, tá aqui comigo o grupo, deixa eu falar aqui com o Emílio, né, que é o líder aí do grupo, dá o microfone aí meu filho, dá o microfone aí pra falar aqui com o Emílio, cadê o microfone de Serginho, cadê o microfone de Serginho, tá aí o microfone, pega esse microfone aí, falar aqui com o Emílio aqui do grupo, e aí Emílio, beleza velho? E aí Tom, tudo bom? Legal. Primeiramente boa tarde pra galera que tá em casa assistindo. Legal. Aí a gente queria falar que ultimamente a gente fez algumas apresentações, devido a apresentação aqui, que foi fundamental, né? Sim. Tem uma apresentação que tá marcada já no dia 22 de fevereiro na Ataca, que é o Faz Cultura lá, que a gente vai tá fazendo a apresentação. Bacana. Talvez junto com outro grupo, parceiro da gente. Certo, vocês se apresentaram inicialmente, a grande revelação, um grande boom aconteceu no projeto Verão, aqui da TV Cabral. Cabral, é claro que você já fazia outras apresentações, mas depois do festival aí realizado aqui pela TV Cabral e Recal Bahia, vocês estouraram aí dançando muito na zona sul de Léus, lá na Cabana Gabriela, né? E daí não para mais, né, velho? Agora tem que correr atrás, sempre. O que você achou do projeto? Me diga aí. Eu achei simplesmente assim, muito bem organizado, o palco tá muito bem ornamentado, todo bonitinho, entendeu? Uma estrutura boa, uma produção boa, um público bacana, assim, deu pra fazer uma apresentação mais. E deu a oportunidade da apresentação de vocês, são vários bairros aí, não é isso? Isso, exatamente. Vários bairros. Mas vamos dançar, Amir? Vamos dançar então? Me dá o microfone aqui, que o povo quer você dançando aí no palco, né? Manda aí o seu Raimundo, porque é o menino jogador aí, viu? O menino é a menina. Abre a mala! Diz que a cara que o show vai começar! Eu chego na cena, problema, naquele esquema. Eu sou rasta louco, qual o nome do gol? Comprei meu carro. Carro do bom. Botei rodar no aro 17. E tu pedi só, 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 só. Comprei meu carro. Na calada da noite, eu quero chegar favorando tudo. Pessoal na paluditária, ó, os cantorizão de todo mundo. E quando toco o fogodão, a galera vai até o chão. Rebaixou, rebaixou do chão, rebaixou o meu carro. Rebaixou, rebaixou do chão. 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 Rebaixou. Comprei meu carro. Carro do bom. Botei rodar no aro 17. E tu pedi só, só, só. E eu comprei meu carro. Botei chão. Cori rodar no aro 17. E tu pedi só, 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 só. Na calada da noite, eu quero chegar apavorando tudo. Pression na paludidade, ó, buscando a visão de todo mundo. Na calada da noite, eu quero chegar apavorando tudo. Pression na paludidade, ó, buscando a visão de todo mundo. E quando toco o fogodão, a galera vai até o chão. Rebaixou, rebaixou do chão. Rebaixou o meu carro. Rebaixou, baixou, baixou. Baixou, baixou. Rebaixou do chão. Portal Pagodão.net Ela não quis não. Rebaixou do chão. Todo mundo! Rebaixou, baixou do chão. Rebaixou, baixou, baixou, baixou. Rebaixou, baixou, baixou. Rebaixou do chão. Rebaixou, baixou. Rebaixou do chão. Rebaixou do chão. Ela não quis não. Bacana. Agora, ô, Emílio, deixa eu falar com o Emílio novamente aqui. O que é que eu tô observando aqui? Rapaz, tem uma coreografia aí. E tem que acompanhar o movimento da música, né? Se não acompanhar, já era. Tem que acompanhar mais ou menos a batida. Tem que acompanhar o Raimundinho vai dançar aí. Porque até o lance do pescoço é bacana, né? Como é que é isso? É você que ensaia? Como é que funciona? Ó, essa coreografia foi feita por mim. A gente ensaiou. Você também é coreógrafo? É. Ah, bacana. Aí a gente tava ensaiando essa coreografia. Montou até pra outro programa. Trouxe também outra novidade aí que tá aí. Certo. Daqui a pouco a gente vê outra novidade. Mas o lance é que você que ensaia com o pessoal. Todos esses movimentos. Atrasou na pancada da música aí? Já era. Já era. Bacana, viu, velho? Me dá o telefone aí pra contato aí. Vamos lá? Tem aí na cabeça aí, decorado? Vou dar um oi e um time. Manda aí. 9168-1343-8894-5594. Beleza! Esses meninos aí, revelação, projeto, verão, TV Cabral e a Record Bahia. Porque aqui é assim, viu? A cultura, a dança é cultura. E logicamente a gente revela esse pessoal que é melhor tá dançando, estudando, fazendo algo de bom. Mas que negócio é bonito, é, viu? É bonito mesmo. A coreografia é toda bem elaborada. Isso requer muitos treinamentos, né, Emílio? Tem que ter treinamento e tudo mais, né? Tem que ensaiar, tem que ensaiar sempre, sempre buscar renovar. Senão não funciona, né? Sempre. É a coisa tão boa que um ciclista ali quase cai agora, mas tudo bem. É, o negócio é muito bom. É muito bom mesmo, viu? Parabéns. Daqui a pouco vocês voltam, tá bom? Valeu, obrigado. Beleza?